Estamos de volta com o De Bem Com Você Oferecimento Dromo Tecidos, cama, mesa e banho, crediário próprio Bom gente, o nosso tema hoje está pra lado especial porque nós falamos um pouquinho da sexualidade, ou melhor, da homossexualidade e esses preconceitos que existem por aí que eu tenho certeza que você, a partir de agora começará a pensar diferente a respeito disso porque o sentimento é o que vale, gente não é o que você veste, nem a maquiagem linda que você passa é o que você leva por dentro e são pessoas como nós que fazem, estão fazendo a diferença que estão aqui hoje mostrando a cara pra vocês assim como o meu programa porque eu também abro espaço pra todos os tipos de público e hoje pra mim tá sendo muito, muito especial e especial também, Hélio, antes de falar da parada da parada do orgulho gay eu gostaria de saber de ti existe uma lei pra, digamos, pros homossexuais criaram essa lei digamos, xingar um homossexual é crime você pode dizer, existe essa lei ou não? dentro do município nós não temos nada a nível de lei porque a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os nossos homens públicos a nível de Estado nós já temos vários decretos já institulados por exemplo, o decreto 55588 que fala de nome social que permite que as travestis sejam chamadas pelo nome de mulher e não pelo nome de homem e existe a nível de Brasil um projeto de lei que é a PL-122 que tá numa briga louca nos enrola o negócio que é onde a gente tá pedindo então a criminalização da homofobia que a homofobia que os crimes de intolerância que os crimes de preconceitos sejam penalizados nós não temos ainda mesmo porque a gente esperava que com a eleição da presidente Dilma Rousseff uma vez que o Lula no mandato dele fez uma abertura legal pro movimento LGBT foi o primeiro presidente que esteve presente numa conferência gay e se posicionou com relação às nossas problemáticas e essa negativa aconteceu com a presidente Dilma Rousseff de não estar presente de não estar se preocupando com as demandas das nossas necessidades tanto é que eu gostaria de frisar aqui que essa semana então o grupo gay da Bahia elegeu os prêmios e a nossa presidente foi premiada com o prêmio pau de cebo ou seja é o inimigo notório da comunidade gay uma vez que ela não fez esforço nenhum em aprovar o kit homofobia onde a gente teria toda a possibilidade com o kit dentro das escolas na verdade o assunto é muito sério de orientação de preparo das nossas crianças pra que enxergassem de forma diferente todo tipo de diversidade presente dentro da nossa sociedade e ela bloqueou então ela recebeu o prêmio inimigo gay através do prêmio pau de cebo e está por aí e a gente espera então que agora durante o próximo ano uma vez que já terminou as conferências todos os estados já fizeram as suas e já fizemos a conferência nacional também que o projeto de lei então passe de fato a se tornar lei e que a partir desse momento então a gente possa articular andar vivenciar dentro da sociedade de forma mais livre e eu quero perguntar pra Thalita o seguinte como começou quando você quando você se descobriu que era digamos diferente eu fui criada numa família muito tradicional daqui da cidade e eu me assumi aos 14 anos pra minha família e logo de cara eu decidi em ser travesti e hoje eu tenho um apoio muito grande da minha família dos meus pais eu tenho uma convivência muito boa com a minha relação amorosa e eu acho que isso vem da família mesmo você é feliz com certeza você tem o apoio da família tem uma base sim isso é bem interessante porque como você no início digamos nós estávamos falando a respeito desse tema que quando existe a arte existe o talento e falta ferramenta é muito difícil porque você para ali agora quando você tem a ferramenta digamos ferramenta que eu digo no sentido do apoio da família em aceitar a sua condição sexual ter o respeito da família com certeza os artistas acabam tomando um outro lado e não partindo pra aquele lado marginal que as pessoas acham que todos todos eles são assim todas elas desculpa mas gente vem muita coisa por aí Helio Cruz o que que vem agora a parada fala um pouquinho pra gente do que vem por aí no mês que vem a gente realiza o primeiro encontro regional das TTs das travestis e transexuais onde a gente vai estar trazendo profissionais da área da saúde pra estar discutindo questões de hormoneterapia colocação de silicone industrial vamos estar discutindo também as cirurgias de mudança de sexo porque agora dentro do estado de São Paulo o número subiu a possibilidade de 12 pra 24 foram autorizadas 24 cirurgias anos no estado então a procura tá sendo maior então nós vamos estar discutindo com elas como, por que, quando como é que tem que estar a questão da cabeça da estrutura psicológica da estrutura psiquiátrica da estrutura orgânica então a gente vai estar discutindo com profissionais capacitados na área essas questões com elas e pra julho dia 15 de julho então a gente vem com a parada gay a sétima edição da parada gay com o nome tem o nome já temos temos o tema já o tema é bastante propício porque ele vem ele vem falar justamente das nossas necessidades dos nossos anseios das nossas angústias das nossas dores né do que bate dentro do meu coração como ele pulsa então o tema esse ano vem enquanto bater meu coração direi não à discriminação isso aí gente fora com a ignorância com as pessoas mal educadas que acham que que os homossexuais ou em geral tem anteninhas verdes que acende uma luzinha típico daquela história ai você pra mim é uma pessoa igual que todo mundo você tem um amigo assim que estranho né mas isso vai de você cabeça de cada um querido eu quero agradecer a sua presença aqui muito sucesso com a parada a Thalita Pugliese linda as meninas também muito obrigado pela presença e olha só gente é muito gostoso poder participar de um tema como esse porque nos deixa como se diz mais forte porque a boa informação é cultura e aqui você tem agora não sai daí porque eu volto com a Ivonete Alves também que é uma grande artista e desenvolve um trabalho super bacana vale muito a pena ficar aí coladinha ou coladinha volta voltamos em instantes com o de bem com você oferecimento Dromo Tecidos cama, mesa e banho crediário próprio